Olá a todos, bem-vindos ao curso de Linux para Iniciantes. Meu nome é Walter Mariano e eu estarei orientando vocês nesta aula. Nesta aula vou ensinar a instalar o VirtualBox e criar máquinas virtuais no Windows. O VirtualBox é um software de virtualização que, como o VMware Workstation, visa criar ambientes para a instalação de sistemas distintos. Ele permite a instalação e a utilização de um sistema operativo dentro do outro, assim como seus respectivos softwares, como se fossem dois ou mais computadores independentes, mas compartilhando fisicamente o mesmo hardware. O uso de máquinas virtuais no aprendizado tem uma vantagem que permite conhecer um sistema operacional como o Linux, sem que seja necessário formatar ou particionar o disco rígido do seu computador. E mantendo assim seu sistema padrão, o Windows, e ainda rodar outro sistema como se estivesse em uma máquina comum. E, para iniciarmos, vamos fazer o download do VirtualBox. O site www.virtualbox.org Lembrando que o VirtualBox também pode ser instalado diretamente no Linux. Da mesma forma que está sendo feito aqui no Windows, só que você vai escolher o tipo de Linux que você quer. No caso, se for para Linux, ele tem várias opções aqui, como podemos ver. Tem Ubuntu, algumas versões do Ubuntu. Debian, OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise, Fedora, do 14 ao 17, Mandriva, e outras distribuições aí. Mas a gente vai fazer o download agora do Windows, né? 8.6 ou 64. Ele tem 90 MB aí. Enquanto ele baixa, eu vou dar uma pausa aqui no software de gravação, para a gente não ter que ficar esperando ele. Após o download concluído, você simplesmente vai executar ele. A instalação é fácil, né? Não é muito complicada. Dois cliques em cima dele. Pede para executar. Tela de apresentação. Ele diz quais os componentes que você quer utilizar. Vamos manter o padrão. Criar atalho na área de desktop. Na área de trabalho, né? Vou criar no... LaunchBar. Vamos dar um Next. Yes, né? Yes, né? Aceitar. Install. Instalação é bem simples, não tem muito segredo. Permite que o programa instale software nesse computador. Isso no caso do Windows, tá? No Linux, ele possivelmente, quando você iniciar, ele vai pedir senha de administrador. Então, vamos lá. Aqui ele já pergunta se você quer iniciar o VirtualBox, vamos dar um finish aqui e já iniciar ele para a gente ver como que ficou, interface é simples, ele vem em português também, para iniciarmos uma criação de máquina virtual, vamos dar em nova, ele vai abrir o assistente, vamos ao próximo, vamos criar um nome para a máquina, no caso aqui eu vou criar uma máquina virtual Debian, ele já informa aqui, sistema operacional Linux e versão Debian, ele já reconhece o que você escreveu, se caso for um nome conhecido de distribuição. Próximo, aqui na memória, o importante, ele já dá um padrão de 384, caso seja uma, caso você utilize uma instalação Debian bem enxuta, dependendo da sua máquina real mesmo, você tem que ver o quanto que você pode colocar de memória, isso tem que ser calculado também, caso você tenha duas ou mais VMs, máquinas virtuais, e tenha necessidade de inicializar elas ao mesmo tempo, porque quando você selecionar aqui ele vai reservar a quantidade de memória para cada uma das máquinas, então isso pode, a sua máquina física, né, real, pode ficar com pouca memória. No caso da minha máquina real, aqui eu tenho 4 GB, então eu vou estar disponibilizando 1 GB para máquina virtual. 1024, notem que ele ainda está num patamar verde aqui, né, se eu colocasse 2 GB, eu estaria no meio, porém se eu colocasse mais de 2 GB, eu já estaria afetando o desempenho da máquina física. Então eu vou manter 1024, para a minha máquina virtual, que já é o suficiente para o Debian, né, tem que ver conforme cada máquina que você instala o que que ela necessita. Um Linux, ele necessita uma quantia razoável, não é muito pesado. Principalmente assim, se você selecionar bem os pacotes que você vai instalar, você pode utilizar bem menos memória. Criação do disco rígido virtual. O disco rígido virtual é um arquivo que ele vai simular como se fosse o seu HD da sua máquina. Então vamos criar um novo aqui, porque a minha máquina ainda não tem nenhum. Se caso eu tivesse algum, eu poderia vir e utilizar o disco rígido existente. Vamos ver isso lá na frente depois. Vamos dar um próximo. Ele abre outro assistente, agora esse assistente é para a criação do disco virtual. Nós temos várias formas de criar, né, o VDI, que é o VirtualBox DiskMage, que é dele mesmo, o VMDK, o VHD e o HDD, disco rígido de paralelo. Cada um desses vai permitir que você utilize ele com outros softwares. Só que a gente vai utilizar o VDI aqui, como a gente vai utilizar somente o VirtualBox. Próximo. Dinamicamente alocado ou tamanho físico? Dinamicamente alocado, você vai escolher uma quantia de espaço, né, vai dar um espaço para ele. E ele vai iniciar com a quantia que ele necessita. E vai aumentando este arquivo até chegar naquele limite que você estipulou. O tamanho físico, ele já cria o arquivo com o tamanho. Então vamos dizer assim que você colocou um disco rígido de 25 GB. Ele vai criar um arquivo de 25 GB. O dinamicamente alocado é melhor porque você vai iniciar a máquina, provavelmente com 1 ou 2 GB aí de instalação. E ele vai aumentando até o limite de 25 GB. É, aqui é o tamanho do disco rígido. Como padrão para o Debian ele põe 8, né, eu vou colocar 25 GB. Está vendo? E dinamicamente alocado, lembrando. Porque aí ele vai iniciar e não vai criar um arquivo de 25 GB. Facilitando assim o transporte também no futuro. Se eu quiser transportar este arquivo, é possível para uma outra máquina. Aqui eu vou criar, né. Ele já informa aqui o tipo de arquivo. Armazenamento dinâmico alocado. A localização onde está este arquivo, que é o disco rígido. Se de repente der algum problema na minha máquina, eu precisar recuperar este arquivo e mandar para outra máquina. Eu posso copiar ele e levantar dentro de um outro VM, de um outro VirtualBox, em uma outra máquina. O tamanho é 25 GB, né. E a gente vai criar o disco rígido. Aqui ele informa, ó. Você irá criar novamente. Criar. E já temos o... A inicialização da máquina virtual. A máquina ainda não está criada. Nós temos só o padrão dela para inicialização. Vamos agora fazer uma configuração. Alguns ajustes aí. Para que ela possa iniciar corretamente e... Depois a gente poder fazer a instalação do sistema operacional. Esse... Vamos dizer, arquivo aqui. É como se fosse já a sua máquina física. Né. Então ela possui todos os parâmetros de uma máquina física. Clique em configurações. No geral, você vai ver que ele tem o nome. Né. Isso... Informações básicas da máquina. Algumas informações... Correspondentes ao que você pode utilizar aí. Em sistema. É como se fosse a sua máquina virtual. Então a gente pode aumentar ou diminuir... O tamanho da memória. Que a gente colocou 1024. A ordem de boot é organizada aqui. Eu vou baixar o disquete. E desativá-lo. Vou deixar o CD-ROM em primeiro lugar. E... O disco rígido em segundo. Algumas habilitações. É como se fosse uma configuração de BIOS aqui. O processador. Processador. Se você tem... É... Um processador mais atual aí. De... Dois ou três núcleos. Dois ou quatro núcleos. Para cima. Você pode... Estar utilizando uma máquina virtual 64 bits. Aqui a gente vai utilizar 32. O meu... O meu processador é um... Corel 2.1. Né. Eu vou criar a minha máquina virtual com um núcleo só. Sendo assim ela vai se tornar uma máquina 32 bits. Mas se eu quisesse eu poderia estar utilizando dois ou mais. Lembrando que isso afeta no desempenho da máquina física. E... Lembrando também que se você tem um computador mais antigo. E ele possui somente um núcleo. Isso daqui vai influenciar muito. Possivelmente você vai ter uma lentidão muito grande na sua máquina virtual. Eu aconselho a rodar máquinas virtuais em processadores mais modernos. Aqui é correspondente a aceleração dele. Não vamos mexer. Processador não vamos mexer. Vamos manter um núcleo também. Placa mãe. A gente vai somente baixar o disquete. Para ele não inicializar e desativar. Com 1024 de memória. Monitor. Isso é referente a... A placa de vídeo. Memória vídeo eu vou aumentar até 128. Vou habilitar a aceleração 3D e 2D. Isso aqui permite rodar aplicações 3D na máquina virtual. É... De uma forma como se você estivesse na máquina física. Ela não tem o desempenho de uma máquina física, mas chega bem próximo. Tela remota caso você quisesse acessar a sua máquina virtual de um outro computador. Mas não vamos ativar a tela remota. E vídeo, se você tiver memória suficiente, vamos aumentar para 128. Lembrando que... Isso também afeta no... Desempenho da máquina. Ou seja, será 1024 de memória. Utilizado mais 128 para... Memória de vídeo. O meu computador aqui possui 4GB, então eu tenho memória suficiente. Armazenamento. É referente a disco rígido e CD-ROM. Seu disco rígido é esse aqui. Não iremos mexer com ele. Mas para um conhecimento, caso você precise mexer com ele e trabalhar, é esse aqui. Esse aqui é o seu CD-ROM. Veja que ele está vazio. Precisaremos inicializar... Uma... Colocar dentro dele um CD. Ele funciona da seguinte forma. Você seleciona uma imagem ISO, baixada da internet. E... Ele vai funcionar como se você tivesse colocado o CD-ROM dentro do... Da bandeja, né? O CD dentro da bandeja do seu computador. No caso aqui do meu VirtualBox, ele já tem... Apareceu aqui Debian, CentOS, Fedora... Né? Mas caso você não tenha, você... Seleciona um arquivo de CD virtual. Vai na pasta onde está a imagem do... Do CD. Seleciona ele. No meu caso eu vou selecionar o Debian. E vou abrir. Ele mostra aqui que dentro do... Do CD tem o Debian. Ok? E eu poderia também adicionar outros. Mais. De que forma? Clicando no mais aqui ó. Adicionar dispositivo de CD. Eu poderia criar um novo disco rígido. Também adicionar disco rígido. Isso funcionaria como se eu tivesse dois CD-ROMs, três CD-ROMs e assim por diante. Poderia estar colocando uma imagem ou... Algum software num outro CD-ROM. E aqui criando um segundo HD para arquivos dentro da máquina virtual. Áudio. Você pode habilitar o áudio. Normalmente ele já reconhece aqui. Não tem muito que mexer. Rede. Rede é interessante. Você pode trabalhar com um, dois, três ou quatro dispositivos de placa de rede. Seria como a sua rede... Sua placa de rede no computador. Só que o que que ele faz? Ele cria... Placas de rede virtuais. Utilizando a sua placa física. Então vamos dizer assim. Eu gostaria de ter uma placa de rede. Habilitada. Com o NAT. O NAT o que que ele faz? Ele vai... Criar um roteamento. Simples. É bem prático aí para quem é iniciante. Você não vai ter que mexer nada. Ele vai... Criar já os IPs... É... Preparados. E vai deixar... A sua máquina virtual... É... Conectada à internet. Já. Caso você queira especificar... Um... Um IP. Você pode colocar a placa em modo Bridge. Ele cria uma placa... De rede virtual. Fazendo a saída pela sua placa de rede física. Só que você terá que configurar todo... O... Os números de IP, Gateway e DNS na mão. Dentro da máquina virtual. Rede interna. Também você pode criar uma rede interna. Só entre sua máquina... É... Física e a virtual. E outros tipos aqui. Vamos utilizar o NAT para início. Né. Não vamos mudar muito. Mas em outra aula a gente irá ver... Como utilizar a placa em modo Bridge. Porta Seriais. Habilitado. Porta Serial. Né. Caso você necessite... Você tenha uma porta Serial e necessite utilizá-la. Ela está aí. USB também. Caso você tiver um dispositivo USB... Espetado. É... É... Você clica aqui... E ele te mostra. No meu caso eu tenho um mouse... Está vendo? Está aparecendo. Que já está espetado. Eu poderia estar mapeando ele para dentro da máquina virtual. Só que a máquina virtual já é bem inteligente. Ela já reconhece mouse e teclado USB. Não é necessário. Não é necessário. Seria mais para um... É... Pen drive. Ou disco rígido externo. Ou algum outro dispositivo USB. Como estamos falando de uma aula para iniciantes. Vamos desabilitar esta controladora. Porque em alguns... Dados momentos aí. Da utilização da BM. Ela vem a dar alguns erros. Por não estar configurada. Então vamos deixar desabilitada. Pasta compartilhada. Você pode compartilhar uma pasta. Da sua máquina física. Com a máquina virtual. Então se eu clicar aqui. Escolher uma pasta. Vamos dizer. Eu quero compartilhar. Minha pasta downloads. Der um ok aqui. Ele mostra o caminho da pasta. Cria um nome para a pasta. Eu posso colocar apenas de leitura. E montar automaticamente. Montar automaticamente. Muitas vezes ele não monta. Mas... Eu prefiro deixar em branco aqui. Quando você der ok. Ele cria aqui. E ele informa. Que se você olha aqui em baixo. Né. Que... Você terá que mapear ele. Na sua máquina virtual. Veremos isso em outra aula também. Nesta aula aqui. Vamos deixar sem. Eu vou remover ela. Feitas as configurações padrões. Dá um ok. Lembrando que eu coloquei. Aqui você vai ter um... Um resumo da sua máquina. Né. Do que que é a sua máquina. Lembrando que eu coloquei aqui ó. Um CD. Dentro da bandeja. O meu disco rígido. Né. Nenhuma pasta compartilhada. USB também não. Rede. E... Aqui você tem uma pré visualização. Do... Da máquina virtual. Quando você começar a inicializar ela. Ela serve para visualizar. No momento. Você não vai utilizar isso. Mas quando a gente. Inicia a máquina virtual. Em background. Você pode ver. Qual a situação dela aqui. Quando não tem interface aberta. Só oculta né. Para ela estar rodando por trás do sistema. Feito isso. Sua máquina virtual está pronta. É só inicializar ela. Ela fará a leitura do CD-ROM. Vocês viram aí que eu coloquei um CD-ROM de instalação do Debian. E ele iniciou. Na próxima aula. Vamos ver. Instalações. De sistema Linux. No VirtualBox. Até mais. Daqui ao dia. Já queria tirar essa Eigenos. É assim. Joinha que bateia. Um b youros. Jáodrô. Táima de se. O que é isso?